Ei, gente! Olha, hoje eu quero compartilhar com vocês como que tem sido a organização de alguns detalhes da casa, principalmente dos quartos. Como a casa tem esse estilo vitoriano, assim, mais antigo, né? E tem uma madeira mais escura, até mesmo nas paredes, eu tô querendo pintar várias coisas de branco pra ver se ela fica um pouco mais iluminada. E lembrando, gente, que a casa não é nossa, então não tem jeito da gente sair pintando, né, essas madeiras de branco, como algumas pessoas sugeriram. Se desse, eu acho que eu até pintaria, assim, algumas coisas, principalmente na cozinha, mas como a gente tá aqui provisoriamente, né, e pintar madeira é uma coisa bem definitiva, então não rola, e daí a gente vai pintando as coisas que são nossas. Gente, essa aí é outra estante que a gente acabou de pintar. Ela costumava ficar na sala, né, lá na casa antiga, mas agora eu trouxe ela pro quarto da Lili. E como já tá tarde, amanhã eu organizo os livros dela. Gente, essa série aqui, ó, tem sido a favorita da Lili recentemente. Gente, ela tá devorando esses livros, já até pedi os próximos. Olha aí. Nossa, ela tá adorando. Tem esses livros aqui sobre mudanças no corpo, né, puberdade, essas coisas assim, que eu sempre deixo no quarto deles disponível pra eles poderem ler na hora que eles quiserem. Tem essa série aqui, gente, com o meu nome, é engraçado, né, Luciano. Esse aqui é uma chilena, olha só. Tá aqui, nenhum dos dois leu ainda, gente. Será que eles estão discriminando a mãe? É possível. E tem essas séries aqui de livros que são super fofinhas. Essa aqui eu ganhei da minha amiga Natália. Esse livro aqui é maravilhoso, muito gostoso de ler, com muitos contos, assim, reforçando, né, as histórias de figuras femininas. E esse aqui são figuras masculinas que fizeram diferença, né, pro nosso mundo. Diferença positiva. E por fim, tem esses livros aqui, ó, do Neil Patrick Harris, que o Nick leu e amou. Fala de mágica, né, eu não li, gente, então eu não sei exatamente sobre o que se trata, mas eu acho que é um menino que aprendeu mágica, enfim, não sei. Agora é a Lilinha que tá lendo ele na escola. E, gente, olha o que que chegou. Um tapete novo pro quarto da Lili, que, aliás, combina com os meus brincos. Olha, gente! Nossa, estamos arrasando aqui, eu e ele, né? Bom, a Lilinha, gente, na verdade, ela queria um tapetão pra colocar, assim, no quarto todo, sabe, bem peludo. E eu falei com ela, né, minha filha, que lindo, né, que linda essa sua ideia, mas um tapete desse fica caro, tá? Então, que tal se a gente investir num tapete menor, redondo, né, e criar um cantinho aqui pra você. Pra você receber as suas amigas, quando tiver podendo receber visita, pra ser um cantinho de leitura, de ouvir música, pra relaxar e tal. Então, assim, eu achei que o quarto pedia um tapetinho, assim, redondo, com mais cor, pra dar, assim, aquela alegria a mais, né, gente? E aí eu fiquei super feliz que ela topou. Também adorei a cor que ela escolheu, apesar dela não gostar de rosa, ela gosta desse tom aí, que é um dos meus favoritos, na verdade. E é bom também, porque combina com aquele quadrinho das bailarinas, né, gente? E eu acho que dá um contraste legal, assim, com o puff e tal. Tá aí. Agora, o que eu quero fazer depois é pegar esse quadrinho aqui, porque ele tem a Lilinha lendo, né? Então, eu acho que ele vai ficar muito bom na temática ali, né, do cantinho de leitura. Olha a Mia aí. Tá querendo dar pitaco na decoração, Mia? Pode vir. Pois agora, gente, vamos falar do elefante branco na sala. Ou melhor, né, do aquecedor trombolho no quarto. Gente, esse aí é um aquecedor que tem todos os cômodos da casa, em alguma das paredes. E é um trombolho mesmo, né? Ele só funciona quando tá frio, mas apesar de eu não ter passado nenhum inverno aqui em Toronto ainda, eu sei que o bicho pega, né? Então, são muitos e muitos meses com esse aquecedor funcionando. E daí, óbvio que não pode ter nada encostado nele, porque seria um grande risco de incêndio, né, gente? No entanto, percebam que a escrivaninha tá ali colada nele, assim como parte da cama da Lily e a maior parte da cama do Nick. Mas, Lu, você não acabou de falar que não pode? Pois é, gente, não pode mesmo, né? Acontece que quando a gente mudou pra cá e a gente, né, foi se acomodando, assim, nos quartos, a preferência dos meninos era de dormir perto da parede, que é como eles sempre gostaram. E aí, como era verão, os aquecedores não estavam ligados e ainda não estão, né? A gente acabou cedendo e falando assim, vão ficar assim, só que é temporariamente. Quando o frio chegar e a gente tiver que ligar o aquecimento da casa, a gente vai ter que mudar tudo de lugar. E aí, gente, tá chegando o momento, né? O frio tá se aproximando, o outono tá logo aí na esquina. Então, logo, logo eu vou começar a investir na transformação desses quartos de novo. Ah, mas eu gosto. Eu só acho uma pena que essa escrivaninha não vai poder continuar ali, porque, né, gente, ele tá pertinho da luz e tudo, então vamos ver como que vai ficar. Bom, o quarto da Lilia eu acho que não vai dar tanto trabalho, assim, não, porque aqui tem espaço suficiente, né, pra gente poder mudar as coisas de lugar, né? Dá pra gente mudar a cama de lugar pra cá, de repente, tirar a escrivaninha dali, colocar naquela parede ali, não sei. Depois a gente vê, mas eu acho que o mais desafiador mesmo vai ser o quarto do Nicky. Por quê? Porque, além dele ser menor, ele ainda tem três portas, né, gente? Tem essa porta aqui, que quase não abre, mas tá aí, atrapalhando. Tem essa porta aqui do armário e tem a porta mesmo do quarto, né? Além do aquecedor. Então, gente, fica complicado aqui a situação, né? Vou ter que quebrar a cabeça aqui um pouco, apesar de que não tem muita opção, não. Mas vamos ver como que esse quarto vai ficar. Tchau. 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 Hoje a gente vai inaugurar a nossa área de tanque como? Lavando roupa? Não. Fazendo tie-dye. A Lilinha teve a ideia de pintar duas blusas brancas, que ela adora esse tipo de coisa. A Lilinha tem uma alma bem hippie. E aqui, ó, são as tintas. São várias cores. E acredito que a gente tem que misturar água, né, pra dissolver o pozinho. Lilia, você tem que escolher qual estilo que você vai querer. São oito tipos. Então, tá, vai ser essa e essa. Bom, a partir daí, o que fizemos foi proteger a superfície, enrolar a blusa fazendo um espiral e prender com elásticos no formato de pizza, sabe? Depois, vai colocando a tinta em cada parte, de um lado e do outro. Que o objetivo é colocar... É tentar colocar a mesma cor... A mesma cor em cada porção, né? E vem até aqui, olha. Uh, tá ficando bem bonito. Ó, depois que a Lilinha colocou todas as cores de um lado e do outro, aí a gente colocou no saco plástico e agora tem que deixar descansar seis a oito horas, né? A gente vai deixar até amanhã cedo. Deixa até amanhã, porque quanto mais deixar, mais vívidas ficam as cores. Bom, essa outra blusa aqui, a Lilinha tá fazendo um pôr do sol. Olha que linda! A gente tá lavando aqui no dia seguinte. Essa é a primeira. Ficou linda, linda, Lilinha! Uh, uh, lindas as cores! Tá linda! Eu adorei! Gente do céu, o outono chegou, já começou a fazer frio, então tá na hora de começar a remanejar as coisas aqui no quarto da Lilinha. Eu só precisava de ajuda. Ai, só de bote! Vamos lá, Lilinha, vamos mudar essas coisas de lugar. Isso, já tá descansando? Olha, o trabalho não está terminado. Olha, por enquanto tá assim. Até que não tá ruim, não. Mas é porque antes tinha mais espaço aqui. A gente tá tentando outra alternativa. Calma! que é colocar essa corda aqui, lá, aqui nesse canto e essa escrivaninha ali. Ah, eu gostei. Eu também gostei. Eu achei que ficou melhor. Achei que ficou mais equilibrado, assim. Gente, ontem foi uma loucura, né? A Lilinha chegou da escola e aí a gente fez toda a mudança aqui no quarto dela e depois eu fui cortar meu cabelo. Eu tava precisando demais de cortar, tava muito comprido, muito ressecado, sabe? O clima daqui afetou bastante meu cabelo. Mas não é sobre isso o vídeo, né? Deixa eu mostrar como que ficou o quarto da Lilinha. Bom, primeiramente, o que temos, né, gente? Essa coisa linda e peluda aí, que ama ficar na cama da Lilinha. De todas as camas, é a favorita dela. Bom, o cantinho dela ali pra relaxar ficou um pouquinho mais espremido do que antes, mas eu acho que tá bom também, tá aconchegante, tá mais pertinho dos livros, né, gente? Dá pra alcançar melhor. Aqui, gente, nesse contexto da cama, é o seguinte. Aquele quadro, percebam que ele não está centralizado, mas é porque é ali que tem um prego originalmente. A recomendação do dono da casa é de não colocar pregos adicionais. Então, eu comprei uma fita especial que a gente cola atrás do quadro e prega na parede, mas o que aconteceu? O quadro caiu. Então, eu voltei com ele pro prego e depois eu soluciono esse problema, né? Então, ele fica aí temporariamente. Ó, do lado de cá, agora tem espaço suficiente. Eu tava lendo que isso aqui é um radiador, ele não é o aquecedor. Então, não precisa de ter tanto espaço assim entre ele e os móveis, não. Tem um site que fala que pode ser 15cm e tal, então eu preferi afastar mais, né, pra ficar mais seguro. Mas... E aí, eu coloquei essa mesinha aqui também, pra dar um suporte aí pra Lilinha com as coisas dela. Essa é uma mesinha que veio com a casa, então ela não é nossa não, mas a gente pode usar. Bom, aqui tá o cantinho Lily Eilish, inclusive com os colares aqui da Billie Eilish, que a Lilinha tá usando de vez em quando. Tem aí o cofrinho dela, o relógio. E aqui, alguns quadrinhos que eu coloquei pra fazer par, né, com a montagem que eu fiz dela. E esses quadrinhos foi a Lilinha mesmo que desenhou, né, como eu já mostrei antes. E eles representam alguns dos bichinhos que ela ainda gosta e coloca em cima da cama dela. Ai, gente, pelo menos aí, né, um pouquinho da infância ainda. Olha isso. Bom, do lado de cá tem a escrivaninha dela, com esse dinossauro aqui que ela pintou lá em Nova Scotia. E a gente tem até hoje. Esse aqui é o quadrinho, né, que ela fez no computador quando ela tinha sete anos. E aí, eu imprimi e moldurei, dei pra ela de presente de aniversário dela. E o que mais temos na casa? Máscaras, né, máscaras por todo lado. Máscaras, né, máscaras por todo lado. Bom, gente, agora eu acho que me resta colocar essa escrivaninha do Nick do lado de cá, porque senão ali não vai caber nenhuma cadeira pra ele sentar. E depois eu vou ter que conseguir uma mesinha de cabeceira pra colocar aqui do lado da cama dele. E é isso. Então, gente, tá aí o quarto, não ficou ruim não, né? Eu acho que eu gostei, sabe? Eu gostei, eu tava com muito medo de ficar sem espaço nenhum, nenhum aqui ao redor dessa cama. Mas até que achei que rolou. Coloquei aquela mesinha ali baixinha temporariamente até a gente comprar uma que fique na altura da cama. Então, tá aqui a escrivaninha do Nick, né, que eu fiz questão de comprar com essa parte aqui pra gente poder colocar mais os livros, já que, né, não tem muito espaço aqui ao redor, não tem espaço horizontal, então vamos criar espaço vertical, né? Agora falta a gente fazer alguma coisa com essa parede aqui. Eu acho que merece um quadro grande, assim, bem bonito, né? Um pôster de alguma coisa que ele gosta. O tapete dele, né, aquele tapete querido que ele tanto gosta, não fez questão, gente, de colocar no quarto dessa vez, tá guardado. E isso aqui é uma cortina que eu comprei pra poder instalar aqui nessa porta. Porque a porta dele é de vidro, né? Então, pra dar um pouco de privacidade pra ele, a gente vai instalar isso hoje ou amanhã. E aí, é, eu acho que vai melhorar bastante. Bom, aqui são os livros que ele gosta, né? Tem todos esses livros aqui, né, de aventuras mitológicas, que ele continua lendo. Já tem muito tempo já que ele começou a ler essas séries. E aí ele tem lido várias. Tem essa placa aqui, que foi de um carro que a gente teve lá em British Columbia, né? Lá em Squamish, quando a gente tava em Squamish ainda. Isso aqui também, de lá. E aqui, a certidão de nascimento dele lá da Austrália. O negocinho do mouse que ele quis comprar com a carinha do Marquinho. Olha que bonitinho. Ai, gente. Tá ali o bichinho dele que ele ainda gosta, né? E aí, eu coloquei essa mantinha aqui. Então, ficou... No quarto dele ficou essa mantinha azul, que contrasta com o amarelo, né? E aqui, no da Lily, ficou com a mantinha amarela. Acho que ficou legal, né, gente? Me conta aí nos comentários o que vocês estão achando, tá? Gente, já que eu estou aí mostrando os quartos, né? Deixa eu mostrar o meu também. Só que ele não está finalizado. Falta muita coisa. Falta as luminárias aqui na cama. Falta um tapete aqui que eu queria comprar. Um tapete branco, meio pelucinho assim. E falta também uma planta, né, gente? Eu estou doida para colocar uma planta, assim, cheia de folhagem ali entre a janela e aquele canto. E eu acho que vai dar um tchan, assim, para o quarto, né? Porque vai combinar muito com a madeira dessa cama. Eu acho. Eu acho que o verde combina. Mas, falando na cama, né, gente? Estou apaixonada pela minha cama. Isso aí é um estilo que há muito tempo eu queria. Um estilo mais baixinho, assim, tipo japonês. E é legal que essas mesinhas de cabeceira, elas são acopladas com a própria cabeceira da cama, né? Tudo junto, tudo colado. E eu acho, assim, um estilo muito bonito. Clean. Moderno, né? E colocamos esse quadro aqui ao invés desse em cima da cama, que costumava ficar, né? Porque eu achei que esse quadro aí combinava mais com o estilo da cama, sabe? Mas eu sou amando esse quarto em geral. Estou achando que ele é no tamanho excelente. Não estou lotando ele de coisas. Então, assim, estou gostando muito de ter muito espaço. Hoje a luz não está muito boa aqui, porque o tempo está bastante nublado. Está fazendo frio. Mas, normalmente, bate uma luz super agradável aqui a essa hora, sabe? Tem uma luz que bate aqui na cama, assim, que é muito bonita. Mas hoje, infelizmente, não está rolando, né? Aqui em cima tem uma arvorezinha brotando, uns brinquinhos. Eu sempre tive essa árvore, mas eu nunca usei ela para isso. Então, estou achando que deu um toque, assim, bacana. E quanto a essa cômoda, vocês devem lembrar que eu já falei que eu queria pintar ela, né? De uma cor mais clara, um branco ou algo assim. Mas eu estou achando que nesse quarto aqui, ela está vendo essa cor. Eu não estou achando que está precisando pintar ela, não, sabe? Então, eu vou me poupar desse trabalho, vou deixar ela assim mesmo. E é isso, gente. Está aí o quarto. Ah, é. Vale comentar que essa parte de baixo aqui da cama levou um tempo para a gente se acostumar. Desde que eu vi ela na loja, que eu pensei assim, Ixi, vamos sair com as canelas tudo roxa. E não deu outra. Foi tipo uma semana, a família toda batendo aqui, ó. Gente, nos passou, tá? Já nos acostumamos. Agora acabou a pancadaria. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.